Olá pessoal, meu nome é Marcos Felipe, eu sou chefe da Radiologia Múscula Esquelética no Hospital Sírio-Libanês. Estamos muito felizes hoje em lançar a nossa obra aí que vem sendo cultivada e lapidada durante alguns anos, Neurografia, o estudo que está bastante em voga hoje na atualidade. Nós vamos fazer uma abordagem extremamente inovadora, né? Nós estamos utilizando não só todos os protocolos de ressonância mais atualizados e aparelhos de última geração, como também uma abordagem com ultrassomografia. A gente usa uma ultrassomografia com transistores de altíssima resolução, né? E nós vamos fazer uma abordagem do ponto de vista online, que você vai ter não só as patologias, como também toda a anatomia em vídeo, tá? Ela é documentada em vídeo, é um estudo dinâmico com arquivos e desenhos dentro do próprio vídeo. Então, é uma metodologia de ensino bastante interessante. Acho que vai ser muito útil, tanto para profissionais como fisioterapeutas, anestesistas que guiam biópsia, a gente tem capítulos de biópsia, quanto para os ultrassomografistas e radiologistas que fazem diagnóstico por imagem. Meu nome é Marcelo Bordalo, eu sou médico radiologista, eu trabalho atualmente no Qatar, no Hospital Aspetar, que é um hospital de medicina esportiva. Eu trabalhei aqui no Hospital das Clínicas do Libanês por 20 anos e há dois anos eu me mudei para o Qatar para trabalhar com a medicina esportiva dessa região. Então, é uma área que, devido ao avanço dos equipamentos de ressonância e ultrassom, a gente consegue ver muito melhor os nervos. Mas existia um vácuo no ensino de como visualizar essas estruturas. Então, esse é o primeiro livro no nosso meio que fala especificamente do estudo por imagem dos nervos periféricos, que é uma área que avança muito, tanto em termos de imagem, quanto em termos de tratamento clínico e cirúrgico também. Então, é um livro que vai ajudar, esperamos, muitos radiologistas, os ultrassomografistas e até os clínicos e cirurgiões que trabalham com o nervo periférico nos seus casos do dia a dia.